É uma barbaridade. Coisa lamentável, né? Bom, e a cantora Simone manda um recadinho pra você em todo o Brasil. Não tenho, não tive, não terei caso com a Ana Maria Braga. E tá chateada com essa história, com os linguarudos. Boa noite. E agora que a Beth é feia. Este programa é recomendável para todas as idades. Beth, a feia. Oferecimento. Ace, ace todo branco, fosse assim. Magi, a Magi reinventou o tomate. Chegou o Tomagic, o tomate temperado em tabletes que vai mudar sua vida. Panela Inox Tramontina. Recomendada pelos chefes. No capítulo anterior. Se você já achava difícil, não imagina como ficou agora. Será que eles estão preparados pra tudo isso? Interligado Games. Novas provas, novos desafios em muito pouco tempo. Prenda o fôlego e se prepare. Interligado Games, com Fabiana Saba. Preparados? Hoje, logo após, Beth, a feia. Na RedeTV. A rede de TV que mais cresce no Brasil. Hollywood é a madeira tratada da Tramontina, que pode ir à máquina e não perde o brilho. Hollywood é Tramontina. E Tramontina é Tramontina. Mãe! Chega aí. E aí, moleque? Mãe! Fecha a porta! Por essa, ninguém esperava. Chegou o Close-Up Triple. O creme dental branco com listras e máxima proteção pra toda a família. Libera o carro pra ir numa festa. Mas cuidado, hein? Quer dizer, pra toda a família, tipo assim, Close-Up. É melhor. E aí, vamos ver o somzinho de mamãe? Aí, curtiram o som da velha, hein? Novo Close-Up Triple. Máxima proteção, anti-cares e hálito fresco. Pra família que fala de perto. Pra mostrar a coleção de panelas inox, a Tramontina chamou os top models da cozinha. Na passarela, o chefe Lohan. A chefe Helena Rizzo. O chefe Francisco Carmo. E a chefe Roberta Sudbra. Siga a receita dos chefes. Aumente o sabor com as panelas inox Tramontina. Tramontina. É Tramontina. Entrou, a casa é sua. Tão presente com a televisão ligada. Boa tarde! Ó, assisto bastante a Luciana Gimenez, né? Olá! Ele faz muita graça. É normal, faz parte. Para, 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 para. Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. O Repórter Cidadão. Boa tarde para o senhor, para a senhora. O Fama que fala sobre a reportagem dos artistas. É tudo isso e muito mais. São ótimos apresentadores. Dez, dez. Continue assim. Doutor, o problema é essa bolinha. É grave? Hum, não, é normal. Ah, com o tempo elas aparecem. Só que dá para retardar a formação de bolinhas. Basta tomar banho com Comfort Classic com Colágeno. Ajuda, viu? Obrigada, doutor. Você também leva uma amostrinha. Essa não se cuidou, né, mãe? Comfort Classic com Colágeno. Retarda a formação de bolinhas. VTV, uma nova opção de programação na sua TV. O dia a dia da Baixada Santista, mostrado de uma forma especial, onde a principal atração é você. Ligue para nós e diga como você está recebendo o sinal da VTV. A sua participação é muito importante. Afinal, a VTV está de olho em você. E aí E aí E aí Porque sei...